Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube Júlio, você vai fazer um canal no YouTube? Não acredito! Esse sim tem história pra contar Fica de olho no canal do Júlio, todo mundo Pode acreditar, minha querida Lili Puxa, como é bom ter vocês junto comigo agora, viu? Olha, então, bora lá, pessoal Todo mundo de olho no meu canal, hein, gente? Olha só, youtube.com barra canal do Júlio Oficial Tem um pulo lá agora pra conhecer e se inscrever É, e também estamos no Facebook e Instagram Arroba canal do Júlio Oficial Ai, que legal!